Atendimento que olha nos olhos e excelência em saúde. Esse é nosso jeito de cuidar de você e da sua família. Somos o SABEM Medicina Diagnóstica. Para ficar mais perto de você. Para te dar mais comodidade. Para cuidar dos seus pequenos e daqueles que fazem parte da sua história. Inspirar pessoas a cuidar de pessoas é nosso propósito há mais de três décadas. Seja bem-vindo ao SABEM Medicina Diagnóstica. Boa noite. Então, a gente está fazendo hoje, dia 8 de julho, uma sessão conjunta entre a SOGIBA e a SABEM. Um trabalho inicialmente, obviamente, que gostaria de agradecer ao SINA, pela SABEM, e Joaquim, que não está presente, que tinha um outro compromisso. E que a gente, pela congruência de interesses, reuniu as duas sociedades para discutir um tema tão relevante. Para iniciar a palestra aqui, queria agradecer a todos a presença. Vou chamar a Maria José Carvalho, que vai coordenar brilhantemente essa sessão. Seja bem-vinda. Boa noite, colegas. Um dia muito especial, porque, primeiro, parabenizar a SOGIBA pelo tema tão relevante do nosso consultório no dia a dia. E muito feliz, porque eu quero coordenar duas pessoas queridas. Carla, que foi minha interna no Hospital Aristides de Maltejo. Eu sabia que ela ia ser uma estrela brilhante. E a Alex, que conheço desde pequena. Eu chamava Pequeno Leleco. E que ele faz parte de uma constelação de endocrinologia familiar, da endocrinologia. Ele faz parte de uma constelação familiar, cujo pai dele, de Seu Bueno Guedes, meu querido amigo. E é uma família de excelentes endocrinologistas. Então, eu gostaria de apresentar o tema Desejo Sexual Hipoativo e Ujo de Andrógenos. Cujos palestrantes é Carla Kruxheves, que é ginecologista e especialista em sexologia pela FEBRASGO. E também, atualmente, escritora. Já lançou um livro. Então, tem esse adjetivo mais aí de escritora. E Alex Dourado Guedes, professor do Colegiado de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e da Faculdade de Tecnologia e Ciências. Coordenador de pós-graduação do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia. Diretor do Departamento de Endocrinologia Feminina e Endocrinologia da SBM. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolologia. Gostaria também de notificar dois grandes endocrinos, que faz parte da nossa admiração também. Tereza Ruth e... Ai, meu Deus. Romário. Rosa. Tô esquecendo os nomes. Então, eu gostaria de chamar primeiro aqui, Carla, onde vocês vão ter 20 minutos cada um, para abordar o tema. E depois, a gente vai estender as perguntas para a plateia. Muito obrigada, Sorgiva, pelo convite da coordenação. Obrigada. Boa noite. Eu queria agradecer o convite de Caio, a comissão. E vamos falar de um assunto bastante interessante para a nossa sociedade. Eu vou me ater ao desejo sexual hipoativo e deixo o androgênios para a Alex. Bem, inicialmente, a gente vai, como eu falei, falar do transtorno do desejo sexual hipoativo, que é o termo técnico utilizado. Mas, para falar de um transtorno, a gente tem que saber a fisiologia. Então, a gente vai falar das fases da resposta sexual humana. O estudo da sexualidade começou, mais ou menos, nas décadas de 50 por 15. Depois, veio o casal Marcia Johnson, Kaplan, em 77. Ela descreveu como a resposta sexual humana, em especial dos homens, ser uma resposta linear. Iniciando pelo desejo, excitação e orgasmo. Porém, essa, como eu falei, geralmente é uma resposta masculina. E algumas mulheres também têm essa resposta. Porém, em 2001, Rosemary Basson, ela criou o modelo circular da resposta sexual feminina. Que difere bastante da masculina. Por quê? O que ela observou é que, normalmente, a mulher tem um desejo sexual espontâneo, em especial no início dos relacionamentos. Então, a partir de, mais ou menos, dois anos, três anos, no máximo, de relacionamento, esse desejo espontâneo, na grande maioria, toda regra tem exceção, na grande maioria, ele tende a desaparecer ou diminuir bastante. Então, essas mulheres, elas vão ser responsivas. Por que isso é importante? Porque chega muito no nosso consultório, às vezes, pacientes normais, dizendo que não tem vontade de ter relação, mas se a gente faz algumas perguntinhas, observa que elas são responsivas, são completamente normais. Então, isso precisa ser deixado bem definido. Então, a mulher, ela tem um desejo, ela vai para a excitação sexual, isso aí, como eu falei, principalmente no início do relacionamento, ela tem uma satisfação emocional e física, através da intimidade, para ela é muito importante, o que não é tão importante para o homem. E essa satisfação emocional e física, ela não necessariamente precisa ter, 100% das vezes, orgasmo, e tem mulheres, inclusive, que não têm, um terço das mulheres não têm. Então, ela tem a satisfação e ela entra em uma neutralidade sexual. Isso é composto pela maioria das mulheres. Quando eu falo de mulheres aqui e homens, eu estou falando independente do gênero. Eu estou independente da orientação sexual. Normalmente, se comportam dessa mesma forma. Então, essa neutralidade, são mulheres que, no dia a dia, pensam em casa, filho, trabalho, unha, cabelo, cachorro, tudo. Menos em sexo. O oposto dos homens, que é 24 horas. Pensando. Então, a mulher está lá neutra, não está pensando em nada, não vê nada. Aí, tem um parceiro, a parceira, ela chega em casa, ele faz um negocinho, um carinho, um cafuné, fala uma palavrinha, ela começa a se excitar, sem passar pelo desejo. Então, essa é uma filisiologia de uma mulher normal, ouve o estímulo sexual, ela se excita, ela vai ter desejo, vai ter mais excitação, e o modelo circular permanece. Então, isso é importante para o ginecologista, porque, muitas vezes, as pacientes são rotuladas, elas se rotulam, então, na conversa entre elas, ah, não tenho vontade, porque a mulher mente como o quê? Ah, a dose, eu vi, subo pelas paredes, mentira, cura. A maioria não tem nada disso. Então, no geral, a mulher tem a neutralidade sexual, sim. Então, eu vou aqui resumir, de uma forma técnica, o que é para o DSM-5, ele é um manual usado em psiquiatria, e também nas disfunções sexuais. Para a mulher, eu vou falar das mulheres e dos homens, porque a Lex vai falar não só de androgênios em mulheres. Então, o transtorno do interesse e excitação sexual é na mulher, e no homem é o transtorno do desejo sexual masculino e porativo. Para definir um transtorno do desejo sexual, existem critérios. Aí já começa a complexidade da mulher, porque ela precisa ter ausência ou redução significativa do interesse ou da excitação sexual manifestada pelos, pelo menos, três desses seguintes tópicos. Ausência ou redução do interesse pela atividade sexual, ausência ou redução de pensamentos ou fantasias sexuais eróticas. Nenhuma iniciativa ou iniciativa vai reduzida, ou então ela não tem... Ou nem iniciativa e nem ela é responsiva pelas tentativas de iniciativas feitas pelo parceiro ou parceira. Ela também pode ter... Aí já é mais um tópico. Ausência ou redução da excitação prazer na sexualidade... No sexual. De 70 a 100% das relações sexuais. Ela também pode ter ausência ou redução do interesse e excitação sexual em resposta a qualquer indicações sexuais ou eróticas, interno ou externo. Ou seja, ela lê uns 50 tons de cinza, ela vê uns filmes eróticos, ela lê um conto erótico, e pra ela é cara de paisagem mesmo que nada. Isso aí é um tópico que realmente chama atenção. Ela não reage a nada. E a ausência ou redução de sensações genitais ou não genitais em 75 a 100% dos encontros sexuais. Isso também é um tópico importante. Faz parte também dos critérios. Gente, a citomatologia tem que ter pelo menos seis meses. Se ela tem... Há 15 dias atrás, há um mês atrás, morreu alguém, tem um problema sério no trabalho, ela não está pensando em sexo, nem é responsiva, isso não é transtorno do desejo. Ela está passando por um problema. E isso tem que ser questionado no consultório. Porque a gente não pode rotular uma paciente porque a mulher tem uma sexualidade complexa. O sofrimento tem que ser psíquico importante. Por quê? Tem paciente, a gente pega no consultório. Eu tenho um paciente, todos nós temos pacientes, inclusive há 60, 70 anos, que chegam e dizem, doutora, tenho vontade de ter relação, tenho uma vez no mês, porque o meu marido quer, mas para mim está tudo bem. Essa mulher não tem desejo sexual e proativo. Ela não está com sofrimento, isso é normal para ela, para aquela idade. Inclusive, tem casais que chegam nessa idade, inclusive, que não têm mais relação, mas não existe sofrimento. Então, não é patológico isso. Outro critério importantíssimo, que também faz parte dos homens, não pode haver uma doença psiquiátrica, uma depressão, não pode haver perturbação grave no relacionamento ou de outros fatores estressantes. Quando a gente fala em perturbação grave de relacionamento, a mulher é mais sensível. Teve uma briguinha, por qualquer motivo, ela não quer saber de transar nem a pau. Mas a gente vai ver que o homem é diferente. Então, mas houve alterações no relacionamento, houve ou existem, vai interferir na sexualidade, no desejo, e não é patológico. Ela tem um problema real. Ou se ela tem uma patologia, ou usa medicação, em especial, mais como os antidepressivos, que levam com que essa mulher tenha uma diminuição do desejo, mas ela não tem a doença. A disfunção. E os subtipos, a primária, quando ela nunca teve desejo, que é raro, secundária, que foi depois de algum tempo que ela desenvolveu a falta de desejo, generalizada. É qualquer situação, qualquer lugar, qualquer parceiro ou parceira, ela não tem vontade nenhuma. Situacional é assim. Ela pode não ter por um parceiro dela, mas ela pode ter por outro. Então, aí a gente chama situacional. E pode ser leve, moderado ou grave. Nos homens, aí os homens são sempre bem mais simples. Eles têm o transtorno do desejo sexual quando os pensamentos ou fantasias sexuais eróticas e o desejo para atividades sexuais estão deficientes ou ausentes na forma persistente ou recorrente. O tempo tem que ser a pelo menos de seis meses. Tem sempre que haver um sofrimento psíquico. E a mesma coisa. Não pode haver doença psiquiátrica, perturbação grave de relacionamento ou fatores estressores importantes. Para um homem ter um desejo sexual diminuído é porque o problema é realmente grave de relacionamento. Porque ele pode brigar. Podem o casal ficar 23 horas brigando, mas se ele fizer as pazes, meia hora ele quer ter relação. Ela não. Então, o homem é bem diferente da mulher nesse sentido. e também doenças e medicações anti-hipertensivos, por exemplo, interferem no desejo. Tudo isso faz com que a pessoa tenha um desejo diminuído e não tenha uma disfunção ou uma patologia. Os subtipos, iguais os das mulheres. E aqui são vários fatores que podem interferir no desejo sexual masculino e feminino. A gente não tem tempo de falar cada um. A gente pode falar depois na discussão. Lembrar de medicamentos, como eu falei, anti-hipertensivos, antidepressivos também. Doenças sistêmicas, diabetes compromete muito. A depressão está aqui, a ansiedade. Para a mulher é importante a privacidade, o conforto. Abuso sexual. A gente tem que lembrar que tem muito relacionamento aí que é abusivo e não é com violência sexual. É abusivo de na mulher se sentir realmente inferiorizada, desqualificada. Essa mulher não vai ter vontade de ter relação. Então, se ela vem com essa queixa e a gente não conversa com a paciente, a gente vai enquadrá-la, vai querer fazer, aí é com o Alex, exame, medicamento, tratar o que ela não tem de patologia. Então, isso é importante a conversa com a paciente. Crenças religiosas, fatores culturais, disfunção do parceiro ou parceira. Isso é importante, principalmente para a mulher. Quando o parceiro ou a parceira tem uma diminuição do desejo por qualquer que seja o motivo, ou então o parceiro tem uma disfunção erétil, a mulher tende com o tempo a diminuir o desejo. Ela tende a acompanhar esse parceiro ou essa parceira. E é uma das causas de diminuição do desejo. Quando a gente vai para a prevalência, existem alguns trabalhos mostrando, mas assim não existe um consenso, principalmente em relação às mulheres, mas eles giram em torno de 30%, o homem 10%. Aí a gente pode depois discutir. Foi por isso que a International Society for Sexual Medicine, em 2010, eles fizeram levantamentos de vários trabalhos falando em pacientes com desejo sexual e poativo, mulheres agora, e observou-se uma variedade muito grande. Mas essa variedade foi observada, eles destrincharam com a idade, que sabe-se que com a idade o distúrbio do desejo vai aumentando, que é fisiológico, é comum e é natural. Então, mulheres abaixo dos 40 anos, em média, tem apenas 10%. A gente sabe, então, aqui, que quanto maior a idade, maior a probabilidade dela diminuir o desejo sexual. Por outro lado, quanto menor a idade, mais sofrimento quando a mulher não tem desejo. Por exemplo, uma menina de 18, 20 anos, está cheia de gatinho e volta, está cheia de menino bonitinho, paquera, namorado, e não sente nada. Essa mulher vai sofrer muito mais do que aquela mulher de 70 anos, 60 anos, pode estar ou não com seu parceiro há muito tempo, parceira há muito tempo, mas que já se acostumaram, entraram numa habituação, que casais entram em habituação e é um dos fatores que diminui o desejo e a vontade. Então, a menina nova vai sentir muito mais. Então, vai ter o distúrbio com mais frequência pela idade. esse é um trabalho europeu. Bem, para falar um pouquinho das homoafetivas, a gente não tem muita coisa. O que se sabe é que a gente cada vez mais pega paciente homoafetivo em consultório e a gente tem que saber lidar porque é mulher, tem algumas diferenças na parceira, mas não tem muitas diferenças na sexualidade. Então, assim, o trabalho foi, ele usou o termo lésbicas, hoje a gente usa homoafetivas, elas não diferem em relação às heterossexuais, em relação à frequência de masturbação e o quanto pensam em sexo. Isso é uma característica bem da mulher, independente da hétero ou homossexualidade. Outra conclusão é que as homoafetivas, elas têm uma frequência menor de sexo do que as hétero. Provavelmente porque existe o estímulo masculino. isso é importante porque quando eu já tenho um pouco mais de intimidade e paciente, homoafetiva, e elas têm um relacionamento, eu começo a falar que elas evitem deixar cair na habituação, uma tem que estimular a outra porque a mulher tende a se acomodar na sexualidade e duas mulheres tendem a isso a ficar com menos frequente a relação sexual. isso independente da duração do relacionamento. E as disfunções sexuais é quando existe nas homoafetivas tão relacionadas mais à discrepância, uma que é mais, outra que é menos, e o desejo sexual e hipoativo é similar com as heterossexuais, só que os problemas sexuais das homoafetivas é menor que das hétero. Então, são características que a gente precisa conhecer um pouco. Quanto às transsexuais, se de homoafetiva tem pouco, transsexual a gente tem muito menos informação. Um transexual é aquela mulher que nasceu homem e o corpo ela quis mudar porque ela não aceita aquele corpo e não consegue conviver com aquele corpo. Então, ela vai tomar antiandrogênios, isso é feito por endocrinologista, e estrogênios para que ela tenha os caracteres sexuais femininos. só que muitas vezes por questão de custo, às vezes elas associam se ela já tem um quadro já feminino, elas continuam usando contraceptivos ou hormonais ou ingestáveis que vão levar ao SHBG e podem mexer com o desejo sexual. Então, isso é uma coisa também que deve se saber. E para finalizar, um trabalho feito da doutora Carmin Tárbido em 2008, o Mosaico, é um trabalho interessante para você ver como a sexualidade na cabeça do homem e da mulher, eu continuo falando, independente da orientação sexual, é diferente. Aí, esse estudo foi para avaliar a qualidade de vida na opinião masculina. Então, os homens consideraram que a atividade sexual está em terceiro lugar, só atrás de alimentação saudável, tempo de convivência com a família. E o resto é o resto. Já para as mulheres, oitavo lugar, bem, se ela quer ir para o salão, ela pensa mais do que ter relação. Então, assim, isso é para a gente, na nossa prática, saber que é diferente, eu sei que aqui é ginecologista, mas tem endocrinologista, quem faz sexologia trabalha com homens e mulheres, mas a gente precisa saber dessas diferenças para poder ajudar os casais cada vez mais. Então, seria isso. Agora, valeu. Aplausos. 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 Obrigado.